Amanhã foi diferente para alunos da Rede Municipal de Ensino de Guaratuba, onde algumas das escolas enviaram seus alunos aqui para o Ginásio de Esportes José Richa, em especial nesse dia nacional de combate ao trabalho infantil. Eles passaram horas diferentes praticando esportes, fazendo aquele lanche, uma integração entre alunos da Rede Municipal. Essa ação vem em conjunto entre Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Bem-Estar e Promoção Social, assim como o da Educação e o Conselho da Criança e Adolescente. O dia, o tema atual desse ano, ele vem como um chamado mesmo. Vamos juntos combater o trabalho infantil. Então é a ideia de conscientizar tanto o público de crianças e adolescentes, como também o público adulto. E ela vem com a ideia de a gente trazer a experimentação de esportes para as crianças, porque a criança tem o direito de brincar, tem o direito de segurança, de lazer, esporte, direito de educação. Então a gente traz um pouco isso na brincadeira, nesse momento do esporte com eles. Esse combate é muito importante. É um dia que a gente precisa levar para todo mundo essa consciência de que a criança não pode trabalhar, de que ela tem que estar praticando esporte, tem que estar sempre brincando no lugar dela. Nada melhor do que essa prática aqui no ginásio de esportes. Exatamente. Isso daí contempla as nossas modalidades que a gente vem o ano todo colocando para a disposição da população, principalmente para essa faixa etária de crianças e adolescentes, que facilita então esse trabalho aí do conselho também de divulgar esse dia aí que é o dia de combate ao trabalho da criança e do adolescente. Além da prática de esporte no ginásio, houve também a exposição dos trabalhos em que foram realizados dentro da sala de aula com os alunos de as escolas da rede municipal de ensino com o tema Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil. É um trabalho manual em que os alunos realizaram com cada professora dentro da sua sala de aula, que contou o dia de mundial contra o trabalho infantil. A Secretaria da Educação promoveu ações desde março nas escolas, envolvendo alunos dos quartos e quintos anos, um total de 1.400 crianças. E hoje, nessa culminância, nós envolvemos as diferentes secretarias. A Secretaria do Bem-Estar Social, a Secretaria do Esporte e Lazer, e também, juntamente com a Secretaria da Educação e o CMDCA. Para oportunizar às crianças o conhecimento sobre a iniciação esportiva que une as crianças de diferentes escolas, mostrando a importância do esporte e do brincar. Vamos todos juntos combater o trabalho infantil.